Pedido levantamento extraordinário ne passa o votos a favor hat nulo resenida, abstenção sa nulo resencia no contra zero e a discussão generalidade. Pedido daruak nebe oitabo governo russo, o montante tokon ato surawalo nulo resenen liune ato reforça saldo tesouro ou aumenta ba fundo covid-19. Ministro Finanças Fernando Hansa Mateten, pacote econômico nebe governo menciona ato for garantia ba setor produtivo Sira, inclui selo dívidas de segurança social, nebe governo empresta o voto por cento nem nulo ba companhia privada Sira durante a estado em resencia. Pacote econômico nebe que o governo propõe em Ihanavá, liu-liu, ia 70 milões, Ida por exemplo, atuva for garantir a produção pela aquisição de fatores de produção, agricultura, pecuária, nebeque o hen, neboa de postino de deputados balucação na Ihanavá. Ida mos, ita atuselo, segurança social, nebeque 4% 6%, 4% para trabalhadores e 6% para empresas, E no momento, o estado de emergência não é que está, se não está a cobrar. Então, agora, o governo propõe que tem também não vai. E ainda não, a gente propõe nesse pacote econômico ainda. Quando vai, o crédito implementador vai renegociar um prazo de pagamento. E ainda não está nesse estado de emergência, o governo está saindo, agora, o que propõe é 70 mil anos para no fim terá o pagamento. O pacote econômico ainda é aleluio, vai ser, agora, a comissão vai ter o governo Jari, para no fim terá preparados, para depois do orçamento geral do estado, e a discussão, o senhor nos propõe, o programa e a atividade. Durante a discussão, o deputado da bancada CNRT, Carmelita Caetano Muniz, questiona, o governo foi executa por cento nem nulo para o São José levantamento extraordinário da Hulu, mas é o russo atuado pelo levantamento. O senhor temos preocupa, o governo hala o pagamento tarde da equipa front-line Sira, que oferece a linha UIN e a surta do Covid-19. O fato do regulamento do fundo Covid-19 prevê a utilização regular do Parlamento Nacional sobre a execução do mesmo, mas até a data o governo nunca ter cumprido. O governo lhe cumpre nem fôr o batida do Parlamento, com a comissão C, quando a necessidade da comissão C, não é a pronúncia do Parlamento, documentos e informações Sira suficientes. O governo môs cidadão, hala o pagamento, com a PNTL e com a FDTL Sira. E o batalha, hala o pagamento, com o texto, com a TOTOTO. Mas, também, não é, mas isso é falho, isso é coerência, consistente, com a comissão C, Página 32, a proposta de lei em causa deverá ser ponderada pelo Plenário do Parlamento Nacional. Ponderada. Não é, mas isso é urgente, isso tem que aprovar a proposta de lei, o levantamento é extraordinário. Há, mas isso é um problema, o governo, o governo, o governo fala, aprova o decreto lei da pq Hohen, ministro Nascente Catete, número 15 de 2020, forar o somas empréstimo, o orçamento do Instituto Nacional da Segurança Social. Ossas, o ser, não é uma privada no Ossan. Ossas, o ser neurado, o Estado no Ossan. Foi a primeira vez, o Estado a tudo mundo, forar o privado, o быть, o Rai, O Estado não tem interesse, mas o Estado não tem empréstimo para o Estado, mas o Estado não tem empréstimo para o privado. Legenda por Sônia Ruberti